Opa! Então galera Vamos ver mais um vídeo do canal Meu nome é Paulo D'Amago Paulo D'Amago TV aqui no nosso canal E estamos aqui Em um manual Um novo teste Estou jogando aqui No emulador Vou deixar o link aqui na descrição E dar os créditos para quem postou O canal que postou No emulador Ele estava muito bonito Estou jogando no notebook Estava muito bonito Eu não sou muito bom Não sou muito bom jogando Mas no emulador Estou conseguindo dar uns tiros bonitos Vamos ver aí Se inscreve e deixa o like Para começar nós estamos jogando uma clássica Opa! Acho que eu vi um cara caindo ali Vamos correr Tirar arma Sai alguém aqui Tirar arma Já vi Puxei Já foi o primeiro Opa! Tem um aqui E agora eu falei Eu não sou Comecei a jogar ontem no simulador Vários testes, vamos ver Usar as cogumelas aqui Dar uma agachadinha Vamos subir para a forma A nova pique A sense parece que está boa agora Dar uma agachadinha de 12 Vamos recargar ela aqui Vamos marcar Chega na pique Não morre Estou travando Estou travando Ai capinha Saiu o primeiro capinha Vai recarregado Aqui vamos Nesse botão Corre 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 delayed Caval Acredito Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o rushadão de 12. Uma dosadinha para ficar esperto. Era boot, mas já tomou. Mais uma. Onde caiu esse drop aqui? Vamos trazer esse drop agora. Agora, vamos ver se a gente pega. Vamos lá com o bala de boca. Carreira. Carreira. Um da SBD, né? Estou apanhando ainda para trocar de arma, pessoal. Não dá. Dá uma recarregada aqui. Conseguiu lançar o pulinho atirando, né? Já deu o famoso pulinho. Aqui é pouco treinamento, né? Vamos procurar mais gente aqui. Dez abates já. Vamos ver onde a gente vai aqui. Volta, volta, volta que a gente vai ver bala. Aqui é o treinamento. Agora aqui no treinamento, né? Ninguém vai ficar mais do lado de hoje, ou não vai ficar mais do lado de lá na ranqueada, né? Daí que eu tenho uma ranqueada que eu não me lanche Tem que sair aí, gente Só a parte aqui, ó Vamos deixar o capim aqui nisso Mais um Tá drogando tiro com quem? Agora eu vou apanhar essa dele Vamos deixar de boa Cadê ele? Tem um risco aqui Tem um cara aqui Ali safado Essa doeu Carrega Corre Carrega Carrega Estão aprendendo Treze abates Vamos ver se a gente ajuda alguém Morri Não acredito Como que eu não matei esse cara? Como eu não matei esse cara? Faltava só mais um tiro Valeu Valeu Isso aí é só o treinamento pessoal Pra ver aí como que eu tô me saindo no emulador Tá certo? Deixa o like aí Fortalece Valeu Falou Tchau 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 Tchau